4 espargos de um caseiro pesado naquele filtro e no tijolo do lado de um tiro um mais um na potência mim mesmo tiro dois vou dar um tijolo tiro três a pressão abaixou muito mais uma montanha no tijolo bom pessoal essa estava em 160 bar estava fraca já isso foi o resultado o chumbo aqui ó esse aqui papel é um chumbo parte de um ex sobrou só descarregando aqui aqui outro aqui a parte dela pesado sei lá logo tem mais vídeo aí